Você não se torna uma coisa que você já é. Do mesmo jeito que você não se torna hétero em um momento específico da sua vida, você não se torna gay. Acho que ainda o pessoal julga muito por uma coisa que eles não sabem. Eu vi bastante gente desistir. E o que eu tenho mais orgulho na minha história é não ter desistido até hoje. Já é um bom caminho. Agora é só andar pra frente. Especial Falas de Orgulho. Orgulho de ser quem se é. Meus amigos. Minha mãe também. Onde eu vou me agarrar pra ter força. Dia 28 na Globo.